O bem ilumina o sorriso Também pode dar proteção O bem é o verdadeiro amigo É quem dá o abrigo É quem estende a mão Um mundo de armadilhas e pecados Armado e tão carente de amor Às vezes é bem mais valorizado Armado e besado Quem é traidor O bem é pra acabar com desamor O mal não pode superar Quem tem fé pra rezar diz amém E vê que todo mundo é capaz De ter um mundo só de amor e paz Quando faz só o bem Quando só faz o bem Porça ali do cruz E vê que todo mundo é capaz De ter um mundo só de amor e paz Quando faz o bem Mais uma do nosso mestre assim, ó Vou contar com você, amor Pra chegar seja onde for Encontrar um país Um lugar de paz Pra nunca mais Vou viver com a dor Vou contar com você, amor Pra chegar seja onde for Todo desamor e a desilusão Não tem mais lugar Não tem mais lugar no meu coração Se eu puder entrar no seu coração Você vai me dar razão Você vai me dar razão A pureza da flor E o seu cobertor E o seu cobertor Verdadeiro amor Sou eu 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 Assim Bate na palma da mão Aquela palma da barria Palma da barria Bonito Vai, vai, vai Saí pra curtir um som Por isso é que eu tô aqui E papai do céu é bom E cuida de mim Saí pra curtir um som Não deu pra curtir som E junto com os meus irmãos Já tô avando Vai, vai, vai É nessa viagem que eu fico à vontade Com a minha bagagem eu vou Tô junto com o tempo Eu sou positiva, não vai ter perigo Eu vou Na minha, na minha, tirando a onda Sabendo chegar Eu vou que vou, eu vou Quer saber, canta aí Quer saber onde mora o amor Beija comigo, me faça um favor Sente a energia do nosso calor Sabe que a gente se enquadra e a nossa oração É o som do tambor Beija comigo, me faça um favor Sente a energia do nosso calor Sabe que a gente se enquadra e a nossa oração Tô te vendo, hein? Tô te vendo, hein? Obrigado.